Olá gente, o time do Macaé, o goleiro Jonathan ficou no meio do caminho, olha o Macaé, olha o Macaé, olha o Macaé Gol do Macaé Maradona Cláudio Maradona, marca o gol na marca dos 42 minutos A zaga do Joinville não quis fazer o pérote, o goleiro Jonathan não quis sair E a desgraça tá feita aqui em Macaé 42 minutos e 30 O Joinville sófre o gol E aí o Renan fica discutindo com o Bruno Rodrigues, os dois estão fechando o palo ali, o Renan tá indignado com o Bruno Rodrigues Que, que, que Transcrição e Legendas Pedro Negri